A Fundação Carlos Comenquias sente-se muito orgulhosa por ter acolhido e estar a acolher esta iniciativa. Simbolicamente, lá fora esteve durante todo o dia a nossa carrinha a recordar as bibliotecas itinerantes. A citação aqui feita pelo Dr. Artur Santos Silva logo pela manhã, o Dr. Azareto Pernigão dizia que quando as pessoas não vão à biblioteca, o livro vai até às pessoas. É isso o fundamental. Passo a palavra imediatamente ao professor Fernando Pinto Amaral, que irá naturalmente dizer de sua justiça muito rapidamente. Muito boa tarde a todos, muito rapidamente, porque estamos muito pressionados de tempo. Em primeiro lugar, os parabéns à Rede Bibliotecas Escolares pelos 20 anos, na pessoa da Manuela, por este programa riquíssimo, interessantíssimo, esta intervenção dos alunos, que foi dos melhores momentos do fórum, penso eu, e deixar aqui algumas palavras, sempre só algumas lembranças. Vou ser muito rápido, se eu me começar a ceder no tempo, por favor, chame-me a atenção. 30 anos Rede Leitura Pública, 20 anos Biblioteca Escolar, 10 anos PNL, momento crucial, momento de balanço, um grande agradecimento da minha parte, a todas as pessoas que têm trabalhado comigo, às equipas de PNL, equipas da RBE, uma grande salva de palmas para os professores bibliotecários e para os coordenadores interconselhios que estiverem cá ainda, penso que ainda estão aqui muito, tem sido, tem sido, tem sido absolutamente, foi uma experiência enriquecedora para mim e muito importante estes 7 anos no PNL, destes últimos 10. Portanto, esta primeira palavra humana para vocês, como professores, como coordenadores e como bibliotecários, julgo que é absolutamente merecida. Depois, algumas ideias fundamentais que eu retive do congresso, do fórum, e que têm a ver com a gênese disto tudo. Em primeiro lugar, a ideia, uma ideia que me ficou, e que é importante, e há pouco ao almoço estávamos a falar disso, aliás, quando a Isabel Alçada tem, juntamente com a Teresa Calçada, a quem foi prestada uma devida homenagem, quando a Teresa e a Isabel têm a ideia de lançar o PNL, é no sentido de, e é uma preocupação que nós temos de ter sempre, a média prazo e no futuro, com a RBE e com outros projetos e programas que surjam. A ideia da leitura por prazer e a desescolarização do livro, ou seja, aquela ideia, contaram-me uma história, e há várias histórias destas, há pouco estava a falar com o Daniel Inerarti, ao almoço, a ideia de dois jovens, e um deles já não era tão jovem, era estudante universitário, que perguntam, o que é que vais fazer nas férias? Ou, que livros é que tens para ler nas férias? Ah, eu estou de férias, eu não vou ler, como quem diz. As férias, já não há leitura. Isto é, o risco de o jovem, a criança, ligar excessivamente ou exclusivamente a leitura à escola e à escolaridade. Portanto, os livros são para ler na escola, fazem parte do universo escolar, sai da escola, não há livros, acabaram os livros. A ideia de ler por prazer é precisamente combater isto. Isto é, ele pode ir à biblioteca... E a biblioteca escolar faz a ponte entre as duas coisas. Por isso é que a biblioteca deve ser um lugar em que a escola também se abre ao exterior, em que a sociedade participa e em que a própria comunidade participa. Esta ideia, eu gostava de a deixar aqui, que é muito importante. Depois, a ideia de que, neste aspecto também, e com isto vou terminar, são só duas ou três ideias, de que a educação na biblioteca também representa, de facto, qualquer coisa de... Há pouco falou-se aqui disto, e os alunos foram fantásticos nesse aspecto. Qualquer coisa que é gratuito, gratuito em todos os sentidos que a palavra pode ter. Gratuito, no sentido, obviamente, que não se paga, como é lógico, mas também gratuito porque a ideia de um utilitarismo excessivo e de que tudo serve para alguma coisa deve ser combatida. Há dias numa conversa, eu penso que até foi com o professor João Costa, com o Estado de Estado, com aquela ideia do professor que pergunta, então para que é que tu serves? Alguém que, numa aula, aqueles alunos que normalmente perguntam, e não tem mal nenhum, mas com aquela ideia excessivamente utilitária, que começam a perguntar, então professora, para que é que serve o poema? Para que é que serve isto que nós estamos a estudar? Com aquela ideia de que nós estamos a formar alunos só para construir pontes, construir estradas e salvar pessoas. E eu sou insuspeito que eu estudei de medicina, venho da medicina, tenho o curso de medicina quase completo e, portanto, sei o que é que podem ser ciências úteis. Mas há muita coisa, e o professor perguntou assim, e o professor perguntou, quando o aluno lhe perguntou, para que é que isto serve? Para que é que serve estarmos a estudar o poema do Camões? E o professor teve uma resposta fantástica, então e para que é que tu serves? Por que é que tu nasceste? Tu serves para quê? E o aluno ficou calado. É este género de respostas que nós temos que dar. Estas coisas servem, de facto, para alguma coisa que é maior do que nós, que nós não sabemos o que é, que nos excede, mas que, pelo menos para algum de nós, justificam o nosso estarmos vivos e sem as quais, se calhar, não valia a pena estarmos aqui. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Cabe-me a difícil tarefa de terminar um dia tão rico. Hoje tivemos, essencialmente, tivemos aqui uma biblioteca escolar, porque tivemos momentos para rir, momentos para nos emocionarmos, momentos para aprendermos, momentos para expandir o nosso conhecimento, momentos de memória, momentos de revisitar experiências. E tivemos professores bibliotecárias, e tivemos alunos. Portanto, tivemos tudo aquilo que passa por uma biblioteca escolar. Sobretudo tivemos um dia de encantos, tivemos um dia em que nos deslumbrámos, um dia em que estivemos bem dispostos. E isso é o que se espera que seja a função da biblioteca escolar. Hoje é dia, dia 14 de outubro de 1986, foi o dia em que foi publicada a Lei de Bases do Sistema Educativo. E temos hoje esta dupla celebração. Celebrar 30 anos da Lei de Bases é também celebrar os 20 anos da Rede Bibliotecas Escolares, porque dá corpo à Lei de Bases, dá vida à Lei de Bases, e une-nos como a Lei de Bases nos tem unido todos estes anos. Também já foram aqui referidos os 10 anos do plano, mas eu queria referir uma data que ainda não foi referida hoje, os 7 anos do Estatuto do Professor Bibliotecário. É muito bom nós podermos ter professores bibliotecários com o Estatuto reconhecido. Queria felicitar, para além dos pais fundadores, da Dra. Teresa Calçada, que já aqui foi referida, todos os que tornam a Rede Bibliotecas Escolares possíveis todos os dias. Os professores bibliotecários, os coordenadores interconselhios, as andorinhas, as equipas que trabalham na rede. Realmente, não é demais felicitar a nossa coordenadora da Rede Bibliotecas Escolares, Dra. Manuela Silva. É preciso ser genial para pôr de pé um programa destes, como o que tivemos hoje. Há pouco, há pouco, uma professora bibliotecária, que tem tido o azar de me ouvir várias vezes, dizia-me, dizia-me, sempre que falo ou que dá uma entrevista, mete as bibliotecas em algum sítio. O que é que tem com as bibliotecas? E eu tenho várias coisas com as bibliotecas. Tenho, por um lado, a perceção, quando falo com muitos professores bibliotecários, que encontre verdadeiros professores. Hoje tivemos aqui vários pensadores, vários académicos, que se destacam pela sabedoria, mas que se destacam, sobretudo, pela sua humildade. O professor Eduardo Lourenço é, reconhecidamente, talvez o melhor pensador do nosso país, e a sua humildade é estonteante, gritante. E o professor bibliotecário é isso mesmo, e por vezes distingue-se de outros professores, por saber que o conhecimento não pode estar em si, porque está nos livros que estão à volta do espaço onde habita, não pode estar num manual único, como aquele que por vezes faz as piores aulas do país, mas está na riqueza e na diversidade da biblioteca em que habita. Além disso, nas bibliotecas, nós já fazemos há muitos anos, aquilo que hoje começa a ser consensual, que deve ser feito em todas as salas de aula. Diversificar recursos, trabalhar de formas diferentes, trabalhar em grupo, e, sobretudo, não querermos todos saber o mesmo. O mundo é muito mais interessante se nós não soubermos todos o mesmo, se nós não lermos todos os mesmos livros. Hoje é também momento de, não só celebrar estes 20 anos de passado, não só celebrar este presente muito rico, mas, sobretudo, projetarmos os próximos anos, e eu queria, muito rapidamente, enunciar aqui os desafios que tenho lançado à rede de bibliotecas escolares, na pessoa da sua coordenadora, como passos seguintes que temos mesmo de dar e que queremos, ao longo da legislatura, que sejam dados. E todos eles se centram numa ideia, que é, a biblioteca não é um acessório da escola. A biblioteca tem de estar no centro da escola, e se estiver no centro da escola, isso significa que está no centro da política educativa. Em primeiro lugar, queremos que seja um lugar de promoção de novas literacias, em particular do digital, por todas as razões que foram enunciadas hoje, mas, sobretudo, porque formar um cidadão no século XXI é, sobretudo, torná-lo competente na análise de informação, na pesquisa de informação, na relação de informação e na capacidade de agir com a informação que recolhe. Segundo lugar, segunda área que queremos trabalhar, a biblioteca como espaço de inclusão. Vimos, em alguns dos filmes que foram sendo aqui projetados, algumas bibliotecas em que o aluno com deficiência tem lugar. Se há 20 anos foi possível sonhar que podia haver bibliotecas em todas as escolas, uma cobertura de 100%, hoje devemos sonhar que nenhum aluno deve ficar fora da biblioteca, deve estar impedido de ler, e temos de começar a pensar como é que vamos pôr a ler todos os alunos cegos, todos os alunos surdos, todos os alunos com deficiência mental. Todos eles têm direito a ler e só quando todos esses também tiverem espaço na biblioteca é que podemos estar contentes. Finalmente, e esta semana tenho falado repetidamente sobre o assunto, estamos a trabalhar a flexibilização da gestão curricular e é preciso prever o lugar central da biblioteca escolar no currículo, senão tudo isto que eu estou a dizer é vazio. Precisamos de ter tempo no currículo para que a biblioteca esteja devidamente integrada. Estamos a trabalhar já em modelos de formação para que a biblioteca escolar seja espaço e forma de integração curricular, forma de as diferentes disciplinas se relacionarem umas com as outras, inclusive na criação de novas disciplinas em cada escola ligadas à biblioteca. Queremos que a biblioteca escolar esteja também no centro da estratégia que está a ser trabalhada entre o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade na reintrodução de desenvolvimento de competências de cidadania na escola porque a ligação entre literacia e cidadania nem precisa de ser justificada, nem precisa de ser explicada. Finalmente sabemos que se aprende melhor quando há projeto, quando há experimentação e a biblioteca é o espaço por excelência para o desenvolvimento de projetos para não termos medo de dizer que precisamos de tempo no currículo, não para despejar conteúdos atrás de conteúdos, mas trabalhar em conjunto na gestão de projetos. Quase último ponto, precisamos de chegar aos adultos. Há adultos que não leem, há adultos que nunca tiveram, porque não tiveram bibliotecas escolares, não foram convidados a ler e sabemos que a literacia nos adultos é também um fator de promoção do sucesso escolar nos mais novos. Estamos com o programa Qualifica a pensar exatamente como desenvolver programas de literacia familiar, de chamar os pais à biblioteca, chamar os adultos à biblioteca e neste processo de sacralização do livro, aceitarmos que nem todos lemos o mesmo e que quem não teve a oportunidade de ler os 5 e os 7 em pequenino, se calhar tem de começar por outras coisas que nós não leríamos, mas temos de aceitar que eles leem. Temos também na biblioteca de abrir a informação. Hoje nas universidades fala-se do acesso aberto ao conhecimento científico, as bibliotecas têm de ser espaços de acesso aberto para que todos os alunos possam aceder à informação em todo o lado. Finalmente, queria dizer que a biblioteca tem de ser um espaço de promoção de formas de avaliação diferentes, para fugirmos do teste, mas sobretudo um espaço de formação, de promoção de uma escola humanista, de uma escola onde se pode sonhar, o trabalho que está a ser feito sob o perfil de competências do aluno tem uma forte preocupação com o desenvolvimento de um currículo de base humanista, porque vivemos neste paradoxo. Nunca se produziu tanto conhecimento científico como hoje e a conferência, o Sr. Diretor da Biblioteca de Alexandria mostrou isso muito bem, nunca o conhecimento científico evoluiu tão rapidamente e ao mesmo tempo temos a Europa doente, temos, desculpem-me, um Trump nos Estados Unidos e alguma coisa está profundamente errada quando sabemos tanto mais e vemos estas coisas acontecer. O que é que falta? Falta o humanismo e a biblioteca, as bibliotecas do mundo têm de ser instrumentos para a promoção desta cultura humanista que dá sentido, dá sentido ao conhecimento científico que vai sendo produzido. Para os pessimistas, termino com uma citação do Elliot que diz a mera existência de bibliotecas comporta a melhor evidência de que podemos ter esperança no futuro da humanidade. Obrigado a todos, parabéns a todos vocês. Muito obrigado a todos, a todos os que aqui estão, que no fundo são os construtores deste programa e desta rede. Creio que o futuro, de algum modo, está aqui bem evidenciado nas palavras do Sr. Secretário de Estado. Foi hoje uma pedra que foi lançada, nada terminou, pelo contrário, estamos a começar uma nova etapa. Com estes desafios todos que aqui foram ouvidos, percebem que as bibliotecas têm que corresponder à medida. Temos essa responsabilidade no retorno que agora fizermos para as nossas escolas e temos que pensar que daqui a 20 anos o salto tenha sido, de facto, verdadeiramente concretizado. Obrigada e necessidades para todos. Obrigada.